No vídeo de hoje eu vou dar uma dica de lanche fácil e barato, lanche da tarde, hein? Pra você que faz dieta, fica até o final desse vídeo. Oi, eu sou a Alessandra do canal Alessandra Mamusca. Pra você que não me conhece, eu eliminei 37 quilos com reeducação alimentar e jejum intermitente. Não achei o amendoim no mercado, gente. O amendoim vermelho, já fui em dois. Só tô achando o amendoim branco. E o branco eu já tenho em casa. Então agora eu tô indo em busca do vermelho. A minha última esperança é numa casa de produtos naturais que tem aqui na minha cidade. Foi difícil encontrar o amendoim vermelho, mas encontrei. Comprei ele a granel, comprei meio quilo. Vou mostrar aqui pra você. Ó, meio quilinho desse amendoim. É esse vermelhinho, ó, tá vendo? O quilo dele tá 32 reais. Aqui eu paguei 16 em meio quilo. E também tenho aqui o branco. Meio quilinho também, 6 reais. Bem mais barato, né? Agora eu vou fazer aqui duas maneiras pra torrar ele. Dessa maneira que tá aqui, se você quiser, você já pode consumir, tá? Com essa pelinha aqui, ó, mesmo cru, já pode consumir. Essa pelinha aqui é super de boa porque ela é fibra, né? Então fibra vai ajudar aí o seu organismo a funcionar melhor. Então se você comer com essa pelinha, beleza. Se não, vou torrar agora e torrando essa pelinha vai soltar, tá? São duas maneiras que eu vou utilizar. Duas maneiras pra você poder aí brincar na sua casa, né? De como você vai torrar. Que uma é no forno e a outra é direto na frigideira. Vamos lá? Meu forno já tá pré-aquecido. Vou colocar todo o amendoim. Espalhar bem, sem óleo, sem nada. Ele mesmo vai soltar aquela gordura que o próprio amendoim tem e vai torrar ele, tá? Só tem que lembrar de mexer, pra não queimar. Vou colocar meio pacotinho de meio quilo. Não vou colocar tudo na frigideira, senão fica ruim pra mexer, né? E acaba não torrando direito. Minha frigideira é essa daqui, ó, pequenininha, né? Então tem que trabalhar da maneira que você tem aí na sua casa. Pronto. Pronto. Agora, basicamente, deixar ele vai começar aqui, foguinho baixo, vai começar a dourar o amendoim. Eu venho, dou uma mexidinha, tem que ficar sempre de olho, porque tem, né? Seu amendoim vai ficar torrado e não queimado. No forno, a mesma coisa. Deu cinco minutinhos, vai lá, mexe também, deixa mais cinco minutinhos, tá bom? Pronto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aqui está os meus dois amendoins torrado. E o amendoim é um lanche barato porque às vezes as pessoas se prendem em nozes, em castelo parar, em damasco, né? E o amendoim não, é um lanche barato e fácil de você levar pra qualquer lado, tá? É um lanche que ele tem a gordura boa. O amendoim, se você reparar, quem pega, quem tem contato com o amendoim, ele solta muita gordura. Ele tem mais gordura do que carboidrato. E essa gordura, ela vai te trazer saciedade. Então, olha aqui. Aqui está justamente o que eu separei, uma porção que seria um lanche pra um dia todo, tá? Essa aqui, ó. Você vai comendo aos poucos, não é pra sentar na frente da TV. E comer um balde de amendoim que também não vai resolver, certo? Então, nesse potinho aqui, que seria um lanche pra um dia todo, tem quatro colheres de sopa dessa daqui, ó. Tá? Aí você vai comendo aos poucos ali, no seu dia a dia, no seu lanche da tarde. Vai te trazer bastante saciedade. Se você comer com a casca, a casca também vai trazer, tem bastante fibra. Então, vai te ajudar ali, o seu organismo vai funcionar melhor. Pode soltar o intestino por conta de muito óleo que o amendoim tem. Então, por isso que tem que se comer uma quantidade correta, uma quantidade certa. Realmente um lanche. Tá? E não querer chegar com fome e atacar todo o amendoim. Então, aqui eu torrei 500 gramas, mas agora eu vou guardar e conservar em potinhos e vai utilizando aí durante a semana. Tá bom? Ó, então, o ponto correto pra você saber que realmente tá torrado legal o seu amendoim, é quando ele sair da casca, assim, ó. Tá vendo? Aí você pode tirar, descascar ele todo, guardar. Ó, esse aqui também saiu da casca. Tá? A produção prefere que tira. Aí eu gosto de comer com a casca mesmo, adoro. Pra mim, tanto faz. Pra mim, o amendoim é bom de qualquer maneira. Obrigada pra quem assistiu esse vídeo. Espero que tenha ajudado você como uma opção de lanche. Curte. Comenta. Não esquece de deixar aquele comentário. Depois eu vou responder com todo carinho. Um beijo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.